Oi gauchado, sou a Luiza Barbosa e nessa série de reportagens eu vim aqui mostrar pra vocês que a nossa cultura e a nossa tradição gaúcha permanece e vive em cada uma dessas crianças que mostraram a nossa cultura gaúcha pra todos vocês. Oi pessoal, eu tô aqui com o Augusto, que vai nos contar um pouquinho sobre como é essa parte da campeira que eu particularmente não conheço muito, mas ele vai nos dizer direitinho o nome dos acessórios que a gente tem que utilizar, como funciona, como montar tudo direitinho pro pessoal que não sabe montar aí o seu cavalo e ele vai explicar aqui pra gente, né Augusto? É, a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui. Bom, aqui eu vou explicar basicamente a parte da encilha. Então a gente começa com o buçal ou buçalete, que é composto pela focinheira, a parte da cabeçada, a testeira e a pescoceira e o enforcador. Daí aqui tem o cabresto, daí aqui o cabresto é preso pela uma presilha, na argola do buçal. Isso aqui vai na cabeça do cavalo. Então isso aqui se usava antigamente porque geralmente os cavalos andavam soltos no campo. Então eles traziam pra mangueira, botavam na forma e o patrão mandava pegar o cavalo. Então isso aqui vai na cabeça do cavalo. Depois disso, vem o freio, que é composto pela cabeçada, testeira, presilhas, o freio em si, a barbela. Isso aqui ele tá forrado com uma corda, com cordão, porque pra não ter o risco de machucar. Porque dependendo da corrente que ficar, machuca o cavalo. Isso aqui vai sempre na boca do cavalo também. Com isso aqui tu vai ter sempre total controle do teu cavalo. Tem gente que bota por último, no caso eu sempre boto por último. Mas antigamente se botava primeiro também, porque caso se escapasse um boi ou um cavalo mesmo, tu montava sem arreio, sem nada e ia atrás do teu animal. Essa aqui, essa que vai no lombo do cavalo, ele serve pra absorver o suor e dar o conforto pro animal. E com quem tu aprendeu tudo isso sobre essa parte mais da campeira, de como ensinar o cavalo? Essa parte aqui eu aprendi um pouco de cada um, assim. Mas foi mais do meu pai e do meu avô. E meu avô, Deus pequeno, foi sempre campeiro, domador. E meu pai também. Depois a carona. Várias curiosidades aí. Não sabia. Meu pai me contou um pouco, porque ele lá lidava bastante com cavalos. Me contou, mas meio assim por cima, não sabia direitinho dos detalhes ainda. Depois daqui vem o basto ou o sela, como tem muita gente que chama. E eu soube também que o Lomba Grande aqui tem essa própria campeira, né? Isso eu achei muito interessante, gente. Porque a maioria dos CTGs aí não tem essa própria campeira, mas ligada à artística. E eu tava conversando aqui com o pessoal e soube que aqui no Lomba Grande tem essa própria campeira. Eu acho que é muito interessante mesmo. Depois aqui, pra prender tudo, tem a cincha, que é composta pela barrigueira. O sobre látego, travessão e o látego. Isso aqui é pra te ter a segurança que teu arreio não vai virar. Então ele vai passar aqui por cima. Depois a peiteira, que ela tem quase a mesma finalidade, só que ela é mais usada pra... Ela vai no peito do cavalo e ela é mais usada só pra ele não correr pra trás. Sim. Eu sempre, desde pequeno, quando eu aprendi a ensinar, me ensinaram a aprender no travessão. Sim. Porque pode acontecer do travessão correr pra trás e tem cavalo que tu encosta na virilha e acabar... Eu me criei, bem dizer, na campeira, porque meu pai sempre teve cavalo. Então, desde pequenininha eu já tinha contato. Sempre gostou bastante de cavalo. Sempre gostei de cavalo. Meu primeiro cavalo eu tive com 4 anos. Nossa, bem pequenino. Eu ganhei uma potrinha do meu pai. Depois aqui no arreio vem o pelego, que é feito com lã de ovelha. Isso aqui é o que vai te dar conforto. E depois a sobrescinte. Muito legal, muito obrigada aí, viu? Por nos explicar certinho aí pro pessoal que não conhece, que nem eu. Achei muito bacana aí. Soube bastante, soube direitinho, soube os nomes aí pra conseguir decorar muito bem. Mas foi muito legal, muito obrigada aí por nos explicar direitinho. Obrigada.